Ei mulher! Vídeo de recebidos aqui no canal, o último que eu fiz, vocês amaram, encheram de comentários e compartilharam várias visualizações E dessa vez eu e meu namorado voltamos porque ele faz parte dos vídeos recebidos agora, dá oi amor Oi Bota um assim Eita porra! Tão tão zelo, tão meigo Ai que massa! Primeiro que adorei embalagem Uh, uma cacheadinha, uma crespinha Agora eu odeio esses plástico de megrudado, não, coisa que é péssimo pra abrir Que caixa linda, não dá mais a caixa É o lançamento de Boticário Gente, eu evito ver recebido de outras blogueiras porque às vezes recebe coisa parecida E aí até que é graça, né? Assim eu conseguir abrir aqui, eu vou mostrar... Aê! Nova máscara de cílios, cílios de boneca Olá, Jéssica! Olá! Adoro ouvir meu nome A Intense trouxe para o mercado uma máscara de cílios que ali é praticidade de desempenho para você arrasar em estantes Perfect Doll tem duas funções em apenas um produto Ah, eu vi! Quem foi? A Belícia, daqui de Salvador, ela fez resenha dessa máscara Ela tem dois lados, um é de volume, um é de definição e ela custa mais ou menos 50 reais Você tem duas máscaras por mais ou menos 25 reais Acho que vale a pena e veio um tapa-olho, que eu amo um tapa-olho O meu tá só pelas amostras Muito obrigada, outros caras Intense e arrasadas Eu tava na expectativa, tô comando a minha cara, não é? E peguei... Quem disse o Berenice? Olha aí, dá pra fazer competição de quanta marca? Comenta aqui, vou ver no vídeo todo, deixa aqui nos comentários qual a marca que mais arrasou nos presquitos E que mais mudaram cor, que sério Quem disse o Berenice e a Eudora fica ali, ó, na competição E a caixa sempre é maravilhosa Amo! Amo essa máscara Eu tinha essa aqui, ó, a verde do meio e a rosa Sério, é muito boa A minha secou, que eu usei até o final Calma, é que eu nunca fiz, né? Surra de receber os Berenice Peraí que eu vou abrir um por um Porque no outro vídeo, eu fiquei com pena de chufir ficar muito longo E aí, retomada, eu tava falando corrido Macamérica! Que massa! Café, máscara, batom pra começar o dia Perfeito, a minha cara Olha que coisa mais lindinha É um pinto Do Piu Piu, tá, gente? Se embaixaria aqui nos canais de família Dá pausa, hein? Tem pausa, não é direto É direto? Correria? Tidá, tidá Ah, adorei! Víram várias máscaras Ó, essa máscara aqui, ó, Longo Scandal Ela tem a versão à prova d'água E a versão normal Eu já testei essa aqui Os cílios ficam super separadinhos Vou testar as outras E essa aqui é a prova d'água Que eu não uso máscara pra prova d'água Porque eu fico cega pra tirar esse negócio Vai pro desapego do mês Que se você não está sabendo Eu liberei o primeiro vídeo desse mês Dia 1º de... Ligou só Você não desligou? Espíritos Não está manifestado? A coisa não estava ligada Depois estava a ser ruído Mas agora acabamos de ligar Vamos morrer de calor Tudo para o seu vídeo Ficar com áudio Com a melhor qualidade possível Então já deixa o seu like Pra fazer valer A salva que ficará esse quarto Amém Enfim No primeiro vídeo do mês Eu falei que ia ter um kit de presentes pra vocês De coisas grátis Então já vai pra esse kit Fica a dica pra vocês E vai lá assistir esse vídeo Porque eu expliquei como ganhar coisas grátis de mim Ó E vieram vários batons Eu já pego alguns aqui pra vocês verem as cores Vou tentar mostrar pra vocês Mas tudo que eu não mostrei em detalhe daqui Se não o vídeo ficava por uma hora Vocês vão assistir um vídeo uma hora? Comentei Se você for assistir o próximo Eu gravo por uma hora Ó Peguei duas opções de coisa pra mostrar pra vocês Já gostei desse aqui E tudo que vocês estão vendo aqui Que eu não for usar Ou que já tenha repetido Ou que não é a minha cor Vai pro kit de vocês Olha essa cor aqui É super a minha cara Pra no dia a dia Amo Esse marrom aqui também é maravilhoso E é da linha Matte Velvet Daquele matte veludo confortável Amei Muito obrigada quem disse Sempre arrasa Obrigada por sempre lembrar de mim Nos press kits Vem Agora que eu preparei E aí você não joga né Uhul Cote Arrasou Cote Cote é da marca Risqué Gente Olha que troço Cote é da Cote Olha isso Eu acabei de trocar do Disney Cote? Cote? Não sei Como pronuncia Que fofo É a Mimi Gostei E nos bolsinhos dela Vem os esmaltes Da nova coleção Da Risqué Só um momento Senhora Tem esse azul O cremezinho E o cinza E um rosa Mais escuro Um vermelho E um laranja Por lá Mas faz isso aqui Laceridade The Body Shop Amo Sou The Body Shop E amo As caixas As abdurinhas Eu super aproveito Pra organizar E é a camisa Falando sobre Os testes Em animais Que The Body Shop Faz uma campanha Contra os testes Em animais Para fins cosméticos Inclusive Eu postei uma foto Sobre isso No meu Instagram E como eu já tenho Essa camisa Ela vai pro kit de vocês Pra quem viu minha foto E ficou perguntando Como ter essa camisa Agora vocês vão poder ter uma Porque vai pro kit De vocês também Gente Esse kit de vocês Vai estar Recheado Hoje tem Não é verdade Não é verdade Isso que vocês Tá pensando É do bacarrão Que eu te estou falando É do bacarrão Que eu te estou falando E quem está duplo Isso vai morrer Não estaria Gente Quem é Acer Lime essa música É a infância Infância Playboy mandou Vai biscarnaval Mas chegou um pouco depois Ver se Body Glit Gente Me conhece pouco Não conhece pouco Já não basta Aquele brilhar Na cara inteira Agora eu vou Besuntar É pro corpo Tem azul Pra quem quiser fazer Uma vibe Meu avatar É Globo Beleza Natal 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 No meio dance Gente Olha que chique Melted Ah É inspirado Naquele batom Da Two Faces Que é um Melted Também Gente Sério Não é porque Me mandaram Um Pesclit Não Mas A Playboy Ela tem Uma linha De batons Tem mais grid Aqui Grit Ó Gente Não tô Tô com a mão furada Hoje Não consigo Editor Bota aquela edição Assim de uma chuva Caindo Um momento tenebroso Uma coisa triste Um violeta de fundo Porque assim Derrubei A paleta Quebrou um pouco Um cantinho Mas vou usar Porque são dessas E olha essa paleta Gente Olha a embalagem Olha as cores Agora Olha a pigmentação Sério Sem palavras Apenas Ó Não sei dizer Só senti Sério A Playboy Tem umas paletas Com as pigmentações Mais incríveis E baratas Que eu conheço Não tô com o saco Não sou patrocinada Pra falar nada A Playboy Porém Da SESU Que excede Realmente Tem uma qualidade Muito boa E essa paleta Tem tons de sombra Você vai usar o resto da vida Tanto pra festa Pra noite Porque tem tons opacos E cintilantes E mandaram blush Amo a Stone Brush Mais terracota Mais carinha de bronzeado Cara de saúde E mate sombra Eu acho que é pra sobrancelha Dizem que é uma dupla de sombras Mas eu usaria pra sobrancelha O tom mais escuro Com toda certeza E o tom mais claro Pra fazer o côncavo Amei Muito obrigada Playboy E vocês arrasam sempre Onde mais Onde sempre Onde com vigor Na moral Eudora Não sei quem é a pessoa Responsável por montar os prescritos Mas ou pessoa criativa Sério Tudo bom A base deu uma saída aqui Já dá pra fazer um teste de transferência Pra saber que base é essa Eu postei Eu vou postar ainda o vídeo Testando uma base Caríssima 48 dólares Minha filha Tô tentando ver como é que vai Pra se derrubar É a nova máscara Gente, sério Olha isso aqui Olha essa caixa Não, leva os aí do coração Vai, com certeza Promete-se Oito vezes mais curvados Instantaneamente E veio a máscara Com o espelhinho Que resolveu se suicidar Amei esse espelhinho Inclusive E gente Assim Eudora Eu já uso a máscara Sabe aquela máscara Eudora Soa Turbo Sério Nunca vi uma máscara Melhor que aquela Boato de que essa aqui É parente daquela Vou testar E conto pra vocês Mas essa caixa aqui Menino Sério Olha isso aqui A gente vai mandar uma máscara Olha como que a empresa Pensa no presquite Sério Amo empresas Criativa dos presquites Obrigada Eudora Arrasou como sempre Mais uma vez Olha que chegou de novo Eudora Eudora sempre aparece aqui Os presquites Tipo duas, três, quatro vezes Porque Cristais de banho Esfoliantes Corporal 5 Rapaz Se eu fui pobre Eu não me lembro Eu vou tomar banho Amor Com cristais Esfregando em mim Aí veio Manteiga corporal Tratante Cristais Esfoliantes E sabonete Lígado Para as mãos E sério Que eles vão sentir O cheiro Disso aqui E ainda vem Com casinha Além deste lançamento Estou na linha Recebe nova roupagem Esperamos que você goste Beijos Aqui Eudora Ah tem um Linha contrária Desculpa Até o começo aqui Gelo, tudo bem Sabemos que você adora Ter a pele perfumada E hidratada todos os dias Por isso Estamos se presenteando Com novidades Da linha Inspiradora Em tecidos Sofisticados De Eudora Além deste lançamento Toda linha recebe Nova roupagem Espero que você goste Se eu gostei amor Eu amei Já tem Eu gosto Para melhor pesquisa Já tem Se eu voto Botem aí Os telespectadores Tudo bem O Brenara Francisca Joias Ano Francisca Joias Já sei o que é Porque eu vi Algumas Blogairas Recebendo Francisca Joias Tem semi Joias E semi Joias Semi Joias E semi Sem Joias Sem Joias Sem Joias Sem Eu uso meu signo Eu uso meu signo Meu signo É constelação de ares Você conhece Constelação de ares É sim É? Ah meu signo Sou a Ariana Zenz E uma choker Com gargantilha E corralzinho E a Francisca A Sabrina A Sabrina Da Francisca Joias Ela sempre mandava brincos Antes Junto com os kits Todo mundo Só que ela viu Nos meus stories Que eu não uso brinco Ela falou Meu Deus Não brinco Só não tem brinco furado Desculpa Não tem brinco furado Orelha Eu sou gagaoso Orelha é furada Mas Sabrina Muito obrigada Eu amo a joia de vocês O Francisca Arrasou muito Sério É o tipo de coisa Que é semi joia Barata E que dura muito Não fica preta logo Sabe? Recomendo Só quero saber Onde é que os caras Vêm um cabrito Nessas estrelas aí É Fica aí Se você tem histologia Por que que Uma constelação de ares Que é um negócio assim De onde que ares Saiu aquele cabrito Símbolo do ares Não sabemos Mary Mary Kay Quem quer ser milionário Gente Vamos a colinha assim Que eu reaproveito depois Eu sempre reaproveito As embalagens Sou dessas Viu Falta a minha mãe Mas o seu gozinho Inclusive Quer dizer que Você que reclama Da sua mãe Em qualquer aspecto A grande maioria Das vezes Você vai ficar velha E o seu gozinho É ela Não queria te avisar Não Mas é sempre assim Misericórdia Não é querido Com a minha mãe Não é querido Mary Kay Arrasou na sacolinha Eu sempre gosto De sacolinhas Que eu reaproveito depois E aí mandaram Um, dois, três Acho que é quarteto Quinteto de sombras Ó Quinteto de sombras Sério Mulher que vai fechar contratos Tá focando Tá focando Tudo tudo bom É E veio kit de pincéis também Ó Não vou mostrar tudo Porque Tem muito mais coisa Pra mostrar pra vocês Não precisa mostrar tudo Ainda veio Necessaire Que como eu já tenho Acho que alguém Acho que alguém se roubou É que no dia que chegou Eu já sabia o que era E aí eu tava saindo Eu pensei Vou usar Porque eu tô sem acessório Aí mandaram Brincos Ó Brincos De palha Dourada Brincos E gargantilhas Brinco não uso Vai pra quem Vai pra vocês Mandaram Colar Olha isso que coisa mais linda Colar Com penduricalho Mandaram uma choca Que já tem foto Lá no meu Instagram Que eu já tô usando Porque a gente choca Eu tenho fraco pra choca Ai eu amo esse tipo de choca Ó Aqui veio a pulseirinha Eu acho que é uma pulseira Ou uma tronzeleira Com o colar E sério Fica muito bonitinho Ó Esse é aquele Com pinguinho dourado Dá pra ver não Mais a agência aqui Tá É derrubando A minha das casas feitas Olha a Bete Pelo lado mais Incoerente possível Tá aberta Não tá Na toda do dia Eu apresento a nova linha Flor de Lys Já gostei da linha Pela cor Sou dessas Ó Uh Adorei Amo Sacolhinhas assim Que eu levo nas viagens E aí veio o sabonete Hidratante O splash Acho que a Vitora vai querer esse splash A Vitora é minha cunhada Gente Vamos tirar Bom Gente sério Sabe o cheirinho de água cheirosa É esse body splash Da De Boticário De Boticário não Da Boticário Veio Hidratante Nunca fale Enquanto o perfume Tá exalando ainda Então Esse é o doce de corpo E como eu já tenho Muitos do doce de corpo Um deles Vai pra vocês Pro kit Sério O kit de vocês Tá rechado Beijo a Deus Desculpa Com o capa Maravilhoso L'oreal 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 Por que você vai levantar? Sique Viu Sique L'oreal Amo 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 Precisão Proteção solar Ação Ah Eu vou levar pra gelar Protetor solar Com ação repelente Gente Meu Deus Por que não criaram isso antes? Eficiente e repelente Com ação repelente Protege com ação repelente Profundos Tota a veludade E redução intensa Fator 40 Previne envelhecimento solar É Envelhecimento solar Gente Amor Amei Arrasou E Toque seco Facial diário Anti-acne Já gostei Viu Pra quem tem pele oleosa Tem espinha Sempre em pé Diga a proteção solar Já anota Essa aí Tira print Porque Sério Eu tenho outro L'oreal Que é o com cor Que é maravilhoso Vou testar isso aqui Inclusive Me contem se querem vídeo De cuidar com a pele Atualizado Ou então que eu faça Um só Desempreteção solar Ou post no blog Me contem Como vocês querem Ou tá ali Com o negócio Parma na minha cara Já tô com tensa Mix Mix Bebe a minha cara Tá puro óleo Olha isso aqui Olha isso aqui Dá pra meter minha cara Dá pra fazer minha cara certinha Aqui Tô dando pra ver o brilho Despeito Olha que caixa linda Gente anote aí Um dia Eu vou ter um press kit Que as pessoas vão receber Que vai vir meu arroba Assim ó Arroba fala tantas Olha que chique Perdemos um post Desse eu isso E queriam saber Se você é team matte Ou team metals Ou ainda aqueles Que adoram combinar O dedo com a mesma Um look só Sou dessa dúvida Olha essa paleta Que bafônica Super colorida Com tons opacos E tons cintilantes Metálicos E surra de batom Calma aí Que eu vou pegar todos Pra mostrar pra vocês Tem vários tons nudes E aí tem aqueles Que são matte E os que são Metálicos E tem mais tons De nudes Rosados E tons mais escuros Se quiserem Eu posso fazer swatch Lá no blog Pra quem não sabe Eu tenho um blog Há mais de sete anos Que eu faço várias resenhas lá E se quiserem Eu posso fazer Tens no lábio Na pele Pra vocês verem O tom do batom Certinho Mas sério Os batons da NYX São muito bons São super confortáveis Você come E não sai Sério Amor no coração Você se empolga Você se empolga né Seu melhor momento Do vídeo É jogar a casa Eu sinto Opa O que foi Bora Tô um susto Eu dei um susto Amanhã Até que um dia Que ela achou Que tá roubendo Tira o tempo Você vai matar Sua mãe E eu vou saber Que a gente rola Ruby Rose Gente Ruby Rose Eu tô levendo Pra vocês Rezendo as paletas Eles lançaram Os paletes de iluminadores Que são assim Sério Tá procurando Um iluminador Bom e barato Contra Da Ruby Rose E agora lançaram A infalible Contour Kids Kisses de contorno Olha isso Olha esses tons Escuros E os iluminadores Que incríveis Sério E assim Ruby Rose A marca é baratinha E tem que se preocupar Muito Entre tons de cores Pele negra E pele bem clarinha Esse aqui não é O kit dos sonhos De iluminador Paleta completa De sombras Para iluminador Em creme Em pó Gente É surra Que iluminador Meu Deus do céu Eu sei o que vai Mais brilhar Véia Olha isso aqui Pelo amor de Deus Tá aqui gente Sempre quis Para todos meus pincéis 15,24 pincéis Que nem no último vídeo Eu mostrei todos os pincéis Que eu recebi Da Ruby Rose Eles já me mandaram Todos os kits deles E assim Não é por nada não Mas é pincel Para dar e vender E isso aqui Para quem é maquiadora Sério Vai comprar um espaço Mínimo na mala Ruby Rose Tá sério Eu fico falando Repetindo Porque Tá lá que não tem mais lançamento Meu Deus Zaxi 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 Primeira vez que eu recebi Volte mais Volte sim Volte com vigor Volte mais Volte com frequência Apareça mais vezes Zaxi Que é super confortável Ainda mandaram Meu nome Certinho Amei Fazer um looks com eles E mandaram um kit Com Pera aí Deixa eu ver se tem cartinha Tem cartinha Puta Tem cartinha Oi Jéssica Hum A mão Olha só Oi Jéssica Zaxi Oficial Acredito Que o Que é tudo Menina Foi Deu Dificultado aqui Por isso Te presentiamos Com a nova Zaxi Modelo Minimalista Com uma T-shirt branca E pra você Da sua cara Personalizada Com camisa Com pets Bottoms E pins Beijos Catarina Beyoncé Não consegui Deixa o seu nome Chimizax Catarina Muito obrigada Catarina Você arrasou O pesquete Viu Ó E aqui vieram Com a camisa branca Com bótons Pets E os pins Inclusive Querem vídeo De customização Nesse vídeo Do dia Desenhem Em abril Me contem Posso fazer pra vocês Com várias ideias Ah é né Correi Cheguei na conta Uh Vem com meu nome Boticário Ah é lançamento Lançamento Uh é lançamento Florata Amor de lavanda Meu Deus que cheiroso Sério Amei boticário O amor não precisa ser clichê Este é lavanda Que você já conhece E este é lavanda Que você nunca viu Que massa Olha Pra dar de presente É maravilhoso E aí mandaram aqui ó O boticário Foi até o sul da França Buscar a mais pura essência Da flor Para criar O florata Amor de lavanda Minha filha Mais sul da França Parle français François Bic Fazer palestra Recebidos maravilhosos Tá me zoando Então minha recebida de hoje Vai ser aqui pra pagar o que? O meu aluguel Tá pagar o condomínio Em uma prestação só Suaves no bolso mesmo Pra vocês que acham que só recebemos Presquise Não As condições baixas na porta Igual todo mundo O povo acha que o blogueiro Tem parceria com a Coelba Com a Inglaterra de Luz Com a Inglaterra de Água Que ali é eu Temer Que ali é eu A Avon A Avon A Avon A Avon A Avon Sério Eu acho que a Avon foi todo mundo A primeira marca de maquiagem Que a gente começou a usar Porque sempre tem uma amiga da mãe Que chega em casa Leva uma revista Aí você bota o nome da sua mãe lá Escondido Gostei do final Ela apaga Ela nem viu O que aconteceu Já fiquei sabendo Que tem outro lançamento Menino Que eu vou te ver Retirado Pera ainda A gente diga assim Eu ia vir uma base de sol Pra minha cor Mandaram de quilo Com 18 cores Pra testar E mostrar todo o seu look Amei Beijo Amendoa rosado Ó Vieram As amostrinhas das cores Fiquei sabendo Que vai vir uma outra base Da Avon Super mate Incrível Maravilhosa Se quiser que eu teste Me contem Mandaram em meio Vocês não vão enviar Então teremos várias bases Da Avon Pra comparar Amei Muito obrigada Tá bom Arrasaram Você vai ver Será que tem um batom aqui dentro? Tá ouvindo? Ó Veio a caixa Com as cores Dos batons Framboesa Cacaulí E tem as três cores Dos batons Da Fernanda Souza Sim gente Embaixo tem mais Meu Deus Surra de Surra de batom E como sempre Como a gente tem vários Né? Deus ensinou Repartivos Os pãos Dos batons Usos de maquiagens Vai pro queijo Vocês Vai pro queijo de vocês Mas tem uma Sua polizinha aqui Que eu já sei Que eu vou ficar pra mim Sério Na moral Batom da Kit Berinis Experimentem Passe numa loja Experimentem É muito bom Muito confortável Durou muito Ah isso é o Marron Lee Amo Eu tenho o Marron Lee Quer dizer Tinha Acho que acabou Marron Lee Foi um dos primeiros Batons da Kit Berinis Que eu usei Amo até hoje Arrasada Muito obrigada A gente disse E aí Lutaria ou lutaria Lulis E shampoo Para cabelos Com química Força Maciez E brilho Relax Q10 Vai conferir Brilho Para cabelos Ressecados E opacos Enriquecido Com estados vegetais Proporcendo Brilho Maciez E flexibilidade Tem extratos De manga E cacau O shampoo Ele tem sulfato Não é liberado E o creme Ele facilita o pentear Muito obrigada Mutarinho Ou Mutale Não sei Ah Não Sério Vou mostrar Vai Você não botou o braço É sério Não Sério Você vai mostrar Você vai mostrar Para quem me viu Na viagem Viazando com ele Olha o que eu tenho Ah Deu cinco leres Ah Deu cinco leres Ah Deu cinco leres Tem um anel Quer desnovar? Tem uns apontar logo na poupa Vai com a tela Olha esse recebizinho de mozão Recebidos de mozão Diamantes Água varinha Vivara Muito obrigada Meus amores Beijos Eu amo esse anel Quem me segue no Instagram Tinha visto que eu estava usando ele E ficaram perguntando várias coisas Em breve vocês saberão várias coisas Mas fica a dica aí Joguei no ar Eu amo esse anel Sério Eu sempre vim com o pelizinho Quando eu fico na pele Porque ele é azul Minha cor favorita E é com esse recebidos Que eu encerro esse recebidão De fevereiro e barra março Barra janeiro Minha filha Nem sei Mas ninguém mais eu estava Se você gostou E quer que eu grave mais Compartilha Manda para suas amigas Deixa o like Se inscreve no canal Aquela coisa toda Que eu sempre peço para vocês E que é muito importante Para o crescimento do canal E comente aqui abaixo O que você roubaria Nesse recebidos E qual foi o pesquete Mais legal Que vocês acharam Não vale o favor do anel Tá? Nem o boy Fica a dica Beijo Até amanhã Tchau E nice